Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender, nessa aula, três formas diferentes de você formar um acorde. Três possibilidades para você formar o mesmo acorde. Tranquilo? E muito legal! Isso aqui você pode aplicar em todos os acordes, todas as tonalidades. Beleza? Muito interessante, tá? Para você ter um recurso a mais aí no teu estudo, um recurso a mais para você aplicar. Tranquilo? Mas para isso eu preciso te ensinar alguns parâmetros antes. Para você entender como se faz isso, tá bom? Então nós vamos falar também sobre inversões, tá? Através das inversões a gente vai ter um parâmetro para poder conseguir tocar o mesmo acorde de três formas. Tranquilo? Vamos lá então! Vou te explicar primeiro o que são inversões, beleza? Existem dois tipos de inversões, tá? Existe uma forma que é o estado fundamental do acorde e mais duas inversões depois desse estado fundamental. Vou te explicar. Vamos pegar o Dó maior como parâmetro, tá? O Dó maior mais clichê que a gente conhece, né? Tocando tônica, terça e quinta. Formando um acorde, né? Todo mundo sabe formar esse acorde do Dó maior. Clichezão! Então isso aqui nós chamamos de estado fundamental do acorde, tá? Tônica, terça e quinta. Estado fundamental. Nós podemos inverter isso aqui, tá? E formar a primeira inversão. Da seguinte forma. A gente está aqui no estado fundamental do acorde, ok? E a gente precisa apenas pegar esse Dó e jogar ele lá para a ponta. Então o Dó está aqui, a gente joga ele para cá, para a outra oitava. Olha só. E mantém a terça e a quinta, que é o Mi e o Sol, ok? Então tirou o Dó daqui, jogou ele para cá, para a ponta. O acorde ficou um pouco mais agudo, mudou um pouquinho a sonoridade, mas continua sendo o Dó maior. Olha só. Com o baixo. Olha só. É o mesmo acorde, não muda nada. Só deixou ele um pouco mais agudo. Então o estado fundamental. Tirou esse Dó daqui, jogou para a ponta. Primeira inversão. Tranquilo. Então você tem aqui duas opções já, para formar esse acorde. Beleza? Olha só. Então quando alguém te pede lá, dá um Dó maior aí. Você não precisa mais fazer só o estado fundamental. Você pode fazer aqui. Pode adicionar um baixo. Você já tem duas opções aí. Então vamos agora para a terceira opção. Essa terceira opção nós chamamos de segunda inversão. Tá bom? Então nós temos mais uma inversão para fazer nesse acorde de Dó maior. Então nós paramos aqui, né? Olha só. Na primeira inversão. Com Mi, Sol e Dó. Nós podemos inverter mais uma vez. A gente pode pegar agora esse Mi, que está aqui no grave, e jogar ele para o agudo. Jogar ele para a ponta do acorde. Quando eu digo ponta do acorde, eu estou dizendo para a região mais aguda. Tá bom? Olha só. Está aqui. Eu pego esse Mi e jogo para cá. Deixei ele mais agudo. E aí eu vou formar esse acorde da seguinte forma. Ok? Mantive o Sol e mantive o Dó. Essa é a segunda inversão do acorde. Beleza? Então, o estado fundamental do acorde. Tirei esse Dó daqui e joguei para a ponta. Eu tenho a primeira inversão. Tirei esse Mi daqui e joguei para a ponta. Eu tenho agora a segunda inversão. E se eu tirar esse Sol daqui e jogar ele para a ponta agora, eu tenho o estado fundamental de novo. Repetir o estado fundamental dele, só que lá na outra oitava. Beleza? Então, olha só. Você tem três formas. Perceba que ele tem sonoridades diferentes, cada acorde. Mas é o mesmo acorde. Para você ter uma ideia, eu vou pegar aqui o acorde formado aqui no Dó. Tá bom? Dó maior. Vou tocar junto. Você vai perceber que não tem choque harmônico, porque é o mesmo acorde. Só vai mudando as oitavas. Estado fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. Segunda inversão. Estado fundamental de novo. Primeira inversão. Segunda inversão. Estado fundamental de novo. Você viu que ele foi ficando mais agudo. Porém, só foi mudando a sonoridade. Porém, a mesma tonalidade. Então, olha quantas opções de Dó maior eu tenho aqui no meu teclado. Olha só. Então, um pouquinho mais para cima. Como a minha sanfona é 120 baixos, eu tenho mais uma opção aqui. Eu tenho uma segunda inversão para cima aqui. Então, segunda inversão. E daí eu caio no estado fundamental. Depois eu tenho primeira, segunda, fundamental. Primeira, segunda, fundamental de novo. Então, olha quantas opções que eu tive do meu Dó maior no meu teclado. Em toda a extensão dele. Eu tive oito. Oito opções para fazer esse Dó maior. Oito formas. Olha só. Percorri o meu teclado inteiro tocando o Dó maior. Olha que beleza. Quanta opção você tem. Tranquilo? E mais. Isso aqui você pode aplicar em outros acordes. Tá bom? Vamos aqui para o Lá maior. Olha só. Estado fundamental do Lá maior. Lá, Dó sustenito e Mi. Tônica, terça e quinta. Primeira inversão do Lá. Peguei esse Lá daqui. Joguei para cá. Segunda inversão do Lá. Peguei esse Dó sustenito aqui. Joguei para cá. Aí, caí no estado fundamental de novo. Primeira inversão. Segunda inversão. Estado fundamental. E primeira inversão. Olha só. Percorri o meu teclado inteiro. Invertendo esse Lá maior. Usando o mesmo Lá. Isso você pode aplicar em todas as tonalidades. Quanta opção você tem? Incrível, né? Tem outro detalhe aqui que eu quero passar para você. Agora você pode também utilizar os arpejos. Você pode aplicar os arpejos utilizando a ideia das inversões. Ok? Como fazer isso? Já estamos aqui no Lá maior. Vamos continuar aqui. Estado fundamental. Toca tônica, terça e quinta. Depois a gente toca a primeira inversão. Depois, segunda inversão. Estado fundamental. E assim por diante. Beleza? Isso aqui vira um exercício de arpejos. Olha só. Vamos arpejando cada acorde desse. Cada acorde que a gente formou aqui, a gente simplesmente arpeja ele. Olha só. Olha só. Voltando. Olha que beleza. Só utilizando as inversões. Vamos lá para o Dó. Estado fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. Estado fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. Estado fundamental. Agora vamos voltar. E aí você fica passeando o teclado, utilizando a ideia das inversões. Beleza, gente? Viu quanto recurso você tem utilizando a ideia das inversões? Você arpejou aqui a escala inteira do Lá, do Dó. Que beleza. E outra coisa muito interessante. Você aí que está querendo aprender como fazer acompanhamentos de músicas, né? Como preencher, fazer preenchimento. Olha aqui. Quanta opção a gente tem. Você pode fazer uma frase. Isso aqui vira uma frase de preenchimento de música. Beleza? Você está tocando lá uma música. Olha só. Uma vaneira. Uma frase de preenchimento, né? Você pode simplesmente tocando os acordes. Olha só. Uma vaneira. Isso deu um preenchimento apenas utilizando os acordes, ok? Você pode fazer esse preenchimento usando os arpejos. Que beleza, né? Então, a gente tem muito recurso utilizando a ideia das inversões. Beleza? Outra coisa muito importante para o teu estudo musical. Quando você estiver tocando um arranjo, estiver tirando um arranjo novo, né? Comece a perceber qual inversão você está começando, qual inversão você está terminando. Beleza? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o missioneiro aqui. Olha só. Beleza? Então, a gente pode perceber aqui, ele em sol maior. A gente pode perceber que a gente começa esse arpejo aqui na primeira inversão, ok? Olha o que eu estou tocando aqui. Olha, eu toquei esse acorde aqui. Arpejei esse acorde. Sol maior. Então, você pode perceber que ele é a primeira inversão. Por quê? Porque o estado fundamental está aqui. E a primeira inversão está aqui, que é o que eu estou tocando para começar o arranjo. Então, comece a perceber isso, tá? Para você exercitar essa questão das inversões, ok? E assim você vai ter muito recurso aí. Um exemplo. Se eu começasse essa mesma melodia aqui, mas utilizando o arpejo do estado fundamental, já descaracterizava esse arranjo. Ficaria dessa forma. Olha só, descaracterizou. Se eu utilizar o arpejo da segunda inversão, também vai descaracterizar. Ok? Esse arranjo, ele só fica caracterizado na primeira inversão. Beleza, gente? Então, comece a reparar aí os arranjos, né? Fazer uma análise. Uma análise técnica desses arranjos. Uma análise harmônica, tá? Identificando qual inversão você começa, qual inversão você termina, aonde você está tocando. Seja um arpejo, seja um acorde. Beleza? Isso já vai ser um grande estudo para você. Gente, quanto recurso você tem na mão? Mas eu quero aqui dizer algo para vocês. Existem alguns estudos musicais que chamam as inversões, que estudam as inversões, chamando de primeira inversão, segunda inversão e terceira inversão. Então, o que eu chamei aqui de estado fundamental, tem alguns estudos que chamam de primeira inversão. O que eu chamei de primeira inversão, tem alguns estudos que chamam de segunda inversão. O que eu chamei de segunda inversão, tem alguns estudos que chamam de terceira inversão. E eu, como comecei na lida meio que sozinho também, catando um pouco ali, catando um pouco aqui, estudando ali, estudando aqui, eu acabei aprendendo dessa forma, chamando de primeira, segunda e terceira inversão. Então, gente, eu já me confundi também com isso aqui, tá bom? Inclusive, até muito pouco tempo, eu chamava de primeira, segunda e terceira inversão. Mas eu notei que os principais estudos de acordeões, entendeu? Os grandes mestres, eles chamam de estado fundamental primeira e segunda inversão, beleza? Então, vamos usar esse termo técnico e vamos acompanhar dessa forma, beleza? Eu também estou me reciclando e estou aprendendo constantemente, tranquilo? E divido esse conhecimento com vocês. Então, se você gostou desse vídeo, se ele agregou aí no teu conhecimento musical, eu peço para que você deixe o seu like aqui, tá? Observe se você é inscrito nesse canal. Se você não é inscrito, está faltando só você, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube aí dos próximos conteúdos, porque toda semana tem conteúdo novo, tem coisa nova acontecendo aqui, tutoriais, dicas, ok? Tudo relacionado a esse grande instrumento. Então, seguinte, muito obrigado por ter ficado até aqui e te aguardo aí na nossa próxima aula. E aí E aí E aí